Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui na Libertadores do PS 2014 de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série Bom, faltam ainda 3 partidas aí pra gente terminar a fase de grupos E estamos em segundo lugar, cara Temos chance ainda de cair, né? Não passar a próxima fase porque o Arsenal ali tá com 4 pontos, né? A gente tá com 5 e São Paulo tá em primeiro com 7 Então mais uma vitória do Arsenal aí contra a gente Ou contra qualquer time sem a gente perder, né? E eles continuarem ganhando Tem chance de a gente cair, né? 3 Strongest não pontuou ainda, tá com 0 pontos, beleza? Então vamos lá, buscar liderança aí Temos mais um jogo contra o São Paulo daqui a pouco E se a gente vencer, estamos feitos, beleza? Então bora lá então, jogo contra o Arsenal Pontoamos aí nos 3 jogos, mas vencemos apenas um, beleza? Que foi aí contra o 3 Strongest Beleza, bora lá então, mano Arsenal fora de casa E Libertadores aqui é outro nível, né, cara? Não é que nem Romo Astralata, nem Master League aqui Os caras são Bem mais difícil de se enfrentar Mas vamos lá A gente é o Galo Nós temos confiança em nós mesmos Compartiu Olha os caras chegando Ah, o Arsenal nem viaja Ah, o Arsenal defesaça do Vitor Benedito, mano, cê é louco Você defendeu de cabeça o Vitor, velho Olha só a boa, Vitor, de novo, mano Isso é louco Que goleiro, hein? Ronaldinho Que jogada Isolou, Ronaldinho Pra que fazer isso, mano? Uma boa 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 Lugada pro Bernardo, ninguém marcou Então tá lá Que golaço! Toca a música que é do Atlético Mineiro E tá lá, mano Bernardo Número 11 Primeira partida Começou lá Aqui as as meninas, esses Libertadores Já fiz um golaço, hein? Que golaço, mano Tá aí De novo no travessão Gomes, um astrolato 1x0 em cima do Arsenal Fora de casa Diego Tardelli agora E que decida Que jogada do Diego Tardelli Carregando desde o meio de campo E tá lá, mano 2x0 Belo gol, mano E as a 7 com o Mineiro de novo Boa, mano Muito bom O time apelando, caramba Boa 2x0 Agora o Jô Bateu em cima do goleiro O Bernardo Soou pra ele Aí facilitou demais, né, velho Aí facilitou demais, velho Quem é que fica brincando na área Vai tomar Tá aí, mano É gobernar Segundo dele na primeira partida Como titular, mano 3x0 Muito bom, né Muito bom, né Ó, cara Tô brincando ali, velho Aí você me mata, né Não resisto Pega a bola e meto no gol mesmo Ó, os caras dando mole de novo Jogada por Ronaldinho de costa Que isso, mano Que isso, mano Bastido, o time vai fazendo O Tardelli daqui mesmo De novo, mano Igual a mesma altura Que o time do Ronaldinho anterior Caraca, o time tá jogando muito bem, cara Se pudesse jogar Master League Com esse time eu jogava Jogada do Jô Sobrou Uh, quase que o Tardelli pegou, mano Pegada por Ronaldinho Bateu dali mesmo Que golaço de fora da área Torta a música Quebra o Galo de novo, velho Ronaldinho Gaú Camisa 10 do Atlético Mineiro Dia 4 Simplesmente 4x0 Em cima do Arsenal, mano Pra faz estar ele de vez Da gente aí Da tabela Não tem risco A gente Não se classificava Para a próxima fase Da Libertadores, mano Tá lá É do Ronaldinho É 4x0 Mais uma goleada Olha só os caras Esmerado E jogada do Ronaldinho Ah, cara É só driblar o goleiro Mas ele deu uma adiantada a mais O goleiro vem muito rápido Olha o cara Fuxi Pra fora Um passe do Ronaldinho pro Marcos Rocha E tá lá, Jo Só faltava o teu mesmo, hein, mano 5x0, mano 5x0, mano 5x0 de novo, hein E tá lá É gol do Jo É gol do artilheiro do campeonato 5x0 Que time, hein Meu Deus do céu Só vem Quero São Paulo agora Quero São Paulo, mano 5x0 Ronaldinho Que jogada Doblete do Ronaldinho Mito Camisa 10 Tá lá, mano 6x0 Que goleada, mano Ronaldinho sendo aplaudido aí Pela torcida adversária, mano Normal, né Normal, né, velho Tá lá 6x0 pra acabar de vez Nossa, que jogada 7x0, mano E se vocês quiserem ver depois Eu vou mostrar que tá uma estrela, hein, cara Engraçado 7x0 E o João número 7, né, cara E tá lá, mano Do artilheiro de novo 7x0 Achei que tinha acabado a goleada, já Olha só Que jogada, mano Que passe do Ronaldinho Ó Caraca Que sacode, hein Mas maluco, cabeceio de fora da área Foi forte, hein O vídeo até capengou ali pra Olha só, eu tava sozinho, cara Ai, ai, Arsenal Você é louco, mano Você é louco, mano Tô mais de 7x0 em casa Só o Brasil fez isso Beleza, agora é o São Paulo, né, cara Fora de casa Vamos sempre enfrentar eles lá No Morumbi, né Só que não Porque aqui no PES Não tem o Morumbi E queria saber se o João é o artilheiro mesmo, né, cara É ele mesmo João e o Riquelme Ronaldinho ali com 3 E o Diego Tardelli também com 3 E o Bernardo ali também Que acabou de entrar, né Meteu 2 gols O Skoko ali, ó Já jogava no News Old Boys E vários outros jogadores Aloysio Chulapa Alexandre Pato Paulo Guerreiro Entre outros aí Beleza, galera E hoje sem Ronaldinho Vamos lá, aí Com Giovanna Leonardo Silva Rafael Marques Michel Júnior César Richarlison Gilberto Silva Diego Tardelli Araújo E Bernard Beleza A gente Nem vi se a gente pegou liderança, cara Desse grupo aí Não sei se o São Paulo ganhou Perdeu Mas vamos supor Que isso aqui é a batalha Para a liderança Até porque o São Paulo Tá em segundo Ou em primeiro Então vamos lá Partiu Grande jogo contra o São Paulo Agora Duelo de brasileiros Vamos lá É o jogo que a gente vai Se classificar Se a gente ganhar, hein Então salvamos O Atlético Mineiro Jogo pela Libertadores Quinta rodada O Grupo C Tá sim, é Acabei de tirar minha dúvida E São Paulo Tá em primeiro mesmo O bagulho é a gente ganhar deles, né A gente pegar a liderança Logo aí E quem sabe Pegar um time Mais ou menos Nas oitavas de final Pra não ter risco De a gente tomar Isso aí, Jô Só vamos, mano Que é o cara Já que o Ronaldinho O Ronaldinho Nem o Diego Tardelli Tá aí hoje, né O time deles Tá um time massa Luiz Fabiano Paulo Henrique Gans Aloysio Nosso também Não, Diego Tardelli Tá aí, né Tô viajando aqui, velho Vamos lá então Atlético Mineiro Só vamos Espero ser um grande jogo Partiu É, falta logo no início já Mandou meu carinho Pro espaço aí, ó Gilberto Silva Garanta tirar satisfação Guaraújo, mano Apertentimento médico É, acabou que ele exonou mesmo Meu carinho aí Guaraújo Eu vou ter que substituir já Jogada do Bernard Fora da área Malucos intercepto na hora Ainda o Tardelli Os caras tão prendendo muito Caraca, que jogada, hein Jogada do Tardelli É, só fazer se vai ser um golaço Se fosse, cara No meio de três ali Ele te cortou E olha só Tirou mais quatro da jogada, velho E agora São Paulo Boa defesa, Giovani E aí, escanteio de São Paulo, hein Aloysio Olha o jogo de fora da área Dênis Fazer defesa Jogada pro Tardelli Do Richarlison Voltou pra ele Só por causa O goleiro Na cagada Conseguiu fazer a defesa Porque tava em pé Parado ali Toda a way Devo Tardelli de novo Ah, gente Sai da frente, mano O cara tudo parado ali Devo Tardelli A máquina já faz cair Porque já sabe Que ele é o cara Perigoso do time O Luís não deu nada De pênaltis, mano O jogo tá tenso E agora Na área de chance clara Pra nenhum dos times Já que temos muita Mas nenhuma clara Olha só Minha marcação Também tá zica demais, né Que passe do Gilberto Silva Correu do Juan Ah, cara Enganou a marcação Por assim Vai ter tudo Diego Tardelli Ah, velho Os caras Tô travando muito Na hora, velho Não, não, não Ele só vai ser sozinho Giovanni O cara finalizou bem mal também A sorte Não Boa, Giovanni Caraca, velho Duas molhas de defesa Já, cara São Paulo Botando pressão Vamos contratar aqui Olha os caras De novo Paulo Rikiganso De direita Não dá, né Velho Olha o senhor De cabeça Na trave Como é possível Uma coisa dessa, velho Olha o Bernardo Ali mesmo Na trave De novo Meu Deus do céu Essa bola não entra Como é que pode São Paulo Tumicadão O Bernardo fora Da área Tentou Em primeira E jogada Show Nossa Fabrício Que jogada, mano Olha só Duas falhas De marcação Ali É terceira bola Da trave do jogo Já, mano Nossa Os caras Travam no último segundo Velho Toda hora A mesma coisa Boa jogada Que jogada Lua Fica em cima Acabé de passar Aí me ferra Né, viu Tirei que passar Mano Não Cara Fique o passo errado Ah Jesus Não Bora pra jogar Pra trás Velho Deu molinho Tiago Tardel Última chance Passando esgotado Ali já Ah Não dá não Isso é muito chato Na verdade Todo mundo aqui De São Paulo É mais forte Que o De Mineiro Passamos 0x0 De novo Ou não Vai Lua Última chance Pra acabar Não 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 é assim Que eu te ensinei Mano Como que se eu cortasse Eu ia ir pra cima Do goleiro Velho Era o chute Mesmo Ah São Paulo Os caras Se classificaram E por enquanto A gente não Nossa Cara Que raiva De São Paulo Mano A bola Não entrou Duas vezes Cara E o Lúcio Foi claro Claramente Melhor jogador Infelizmente O Araújo Não pôde ficar Até o final Cara E o jogador Que seria Mais importante Em questão de velocidade Ali Pelas pontas E acabou sendo Lesionado A máquina Me ferrou Também E o João Não conseguiu Ganhar de ninguém No equilíbrio Ali Não fez Uma boa Partida É Último encontro Pra gente finalizar Então Ó Como é Que a tabela Aí Mano Tá me Preocupando Demais Vai ser Marcando bem Ali Eu boto Tem jeito Botar o Richarlison Mesmo Cara Estamos sem Nossa Diego Tardelli E Ronaldinho E estamos Ferrado Vamos lá Então O time vai Com Vitor Leonardo Silva Gilberto Silva Michel Junior Cesar Richarlison Leandro Donizete Guilherme Rosinei Moraes E Jô E partiu Nesse último jogo Vai ser Muita emoção Vamos fazer De tudo Pra gente Não passar Pra próxima fase Cara E Mano Se Essa série Terminando No segundo episódio Vai ser Uma decepção Insana Porque eu não vou Tipo Vou jogar Essa série Aqui Só pra ganhar Vou gravar Se eu ganhar Vou gravar Se eu perder Também Então Vai ser Uma coisa Meio decepcionante Se a gente perder Aqui E o Arsenal Ganhar Lá Né Além Além de Temos Ganhar Aqui Vamos Ter Que Torcer Muito Muito Pro Ação Jogar Muito Mal Lá Contra São Paulo Bom São Paulo Ganhou Todas Até Agora Empatou Só Contra A gente Mas Contra Eles Ganhou Ganharam Todos Se Mano São Paulo Perder Agora Pro Ver Stroget É Sacanagem Né O Arsenal No Caso A torcida Fez presente No estádio Gritando O nome Do galo E vamos Retribuir Eles Com um show Mano Mostrar Que a gente Está preparado Para se classificar Para as Oitavas De final Então Vamos Lá Partiu Último Jogo Da Liberta Na fase Grupos É Ganhar Ou Ganhar Moraes De For Nossa Que Isolar Tanto Assim Sentindo Na Metade Tá Vocês Viram Vocês Viram Né Mano Aí Tem Olha Sou Boa Victor Não Que Saber De Brincadeira Espanhol Logo Para Fora Não Tem Strongest Não Faz Isso Comigo Pegou Do Camisa 10 E De De Novo Eles Abriu No Placar No Último Jogo Espero Que Seja A Mesma Coisa No Último Jogo Né Que A Meteu 5 A 1 Eles Abriu Placar Mas É Gol Do Strongest Isso É Mal Muito Mal Tá Tá Lá Mano Golo The Strongest 1 A 0 Tá Um Gal É Tira 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 Mano Que A Máquina Quer Fazer Gol Mesmo Eles Querem Fazer Gol Para Não Classificar Tirou Não Danizete para frente cara aí que complica na situação está uma pressão danada boa não 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 tira que isso cara por isso não está jogando tanto assim tá boa que venha do jogo a cara muita gente muita gente cara fez antecipação vai de marcar tudo da mãe zagueiro essa batida por goleira trabalha de rejeito e fazem parte assim cabuloso né cara jeito que eles têm uma uniga o velho isso que eu não vou deixar a máquina começar a ganhar começar a ganhar o que faz muita graça que isso cara estou muito violento tá o o oi o cartãozinho chegou a liberdade isso aqui mesmo e lá jo a tudo aí mesmo a medo do não jogo Boa Vou jogar com o João Mas tem um tal Pega caramba Aqui tem João E por enquanto o gol da classificação Porque eu lembrei que a gente está com o maior saldo de gols Então se a gente empatar Mesmo o Arsenal ganhando lá A gente está classificado Impossível o Arsenal meter 7x0 Em São Paulo Tá aí Jô Cor de parte 1x1 O Jô subiu de novo Vai fazer outro Tiantou muito por que mano Só para o cara chegar Moraes que jogava para o Jô Pegou de mau jeito Pegasse em cheio Com certeza o gol da classificação Estão fazendo de tudo O jeito que estão jogando Estão jogando do jeito que nem Não dá nem para encostar na bola Estou observando isso Olha o Jô Apareceu bem Caraca Para nem me ir para cima Boa jogada Boa jogada do Jô Não demorei muito para bater Para bater um passo antes Vamos lá Mais uma chance ainda Olha o Guilherme Acordou Boa jogada do Jô O Moraes O Moraes limpou Caramba E mole Agora contra-ataque O cara é mortal Não posso nem chamar o Leonardo Silva Que ele está marcando outro cara Pega Boa Leonardo Silva Gilberto Silva Volta meu filho Isso Caramba Não vai fazer novo gol aqui não Escobar Caramba Vai pegar na casa Da desgraça Olha só mano Quase Se a gente toma esse gol Eu vou ficar muito bolado Os caras toda hora jogando fazendo tabelinha Dono de morto mesmo né Aqui tem Vitor mano Aqui tem Vitor Relaxa Não vai fazer nada assim cara Aqui tem zagueiro e tem Vitor De passo para o Rosinei Cara Os caras pegam muito mal na bola De reserva aí Eu tento chutar com ele de fora da área Mas não acho fácil cara Nem tem confiança mais também Olha no finalzinho não velho Finalzinho não Sai 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 Olha só Como é que o cara joga no finalzinho Olha Olha Toma caramba Juno César Toma Não Tô no classificado Pera aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tabela Como é que tá Então tá Ah tá Pô O jeito que a Comemoração deles ali Pô Sacanagem né Me deu até um susto agora Porque o Pô Eu tava com 9 pontos O Arsenal tava com 7 Mesmo que o Arsenal ganhasse o São Paulo ali Que susto mano Me tinha me confundido Achei que eu tava 9x8 ali em número de pontos Mas enfim mano Estamos classificados Vamos seguir aqui ó Pra eliminatória Os caras fizeram uma animação triste ali E vamos encarar o Grêmio Pior amor de Deus O New York Boys vai enfrentar aí o São José O Cerro Portenho vai enfrentar o Santa Fé São Paulo Sporting Cristal O Vélez Sáfield vai enfrentar o Fluminense Corinthians O Penharol Normal né Quando eles enfrentarem o Penharol Boca Juniors e Toluca Vamos enfrentar o Grêmio E Palmeiras E Universidade do Chile mano Com que o time brasileiro tá tudo aqui embaixo né Fora que tem o O São Paulo e o Grêmio lá em cima Mas como não tem Sorteio Vai ficar bem claro que esse O time brasileiro se enfrentar aqui Vamos desenfrentar tudo aqui no É Na próxima fase né Principalmente se o Palmeiras ganhado A Universidade do Chile aí Mas então é isso Muito obrigado a quem assistiu até agora Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like seu favorito Que isso é muito importante E é nóis Valeu galera Próximo vídeo Grêmio mano Grêmio